Governador, com a importância de uma instituição como a OAB para esse momento, o que significa a sua presença aqui? Boa noite, hora H. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que a minha presença aqui representa nada mais, nada menos, do que a ratificação da importância para nós que tem a OAB enquanto instituição que defende a democracia e que nesse momento em que alguns pontos, alguns poucos tentam colocar a democracia em risco, e isso é a demonstração que o governo do Estado dá de dizer que acredita nas instituições e é um instituto extremamente importante para o fortalecimento da democracia. Governador, muito obrigado, boa noite para o senhor aí nesse evento. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos. E só para lembrar, dia 12 agora, quinta-feira, nós estamos começando as plenárias do Orçamento Democrático e vamos começar lá por Cajazeiras, pelo Alto Sertão. E você que for da região, participe conosco, é uma grande festa da democracia participativa. Um abraço.